Desce, molecão, é a revolta, a revolta dos manos da quebrada acontecer Eu vou te contar, moleque braço, o que aconteceu A minha mente revolucionou o Brasil Moleque braço, a minha dor, puta que pariu Não tenho como explicar com algumas palavras Eu sei que eu sinto, eu sei todos contra elas Eu tenho que orar pela alma de quem faleceu Se ele voar, não é mal, e seja por Deus Eu sei que você deve fazer algo por nós Mas o da leste tá representando e soltando a voz Mãe, tô com saudade da senhora Peço desculpa por toda demora Tá tão escuro onde eu tô, mãe Mãe, não dá demais de machucar Só me deixa amar, tento me controlar Mas eu sei que fui um homem bom O que Deus te será, será e tem que ser A minha vida não foi em vão Me joguei pro ar como o sopro do vento Permanece enxuto embaixo do cerrado E pra mim só restam memórias e lembranças Pros tempos atuais, a dor é pra que faça Mas sei que não para tudo A minha vida não foi em vão A minha vida não foi em vão E vai consistir com toda a perfeita Não faço os alíquidos atuais Pra me contabilizar Você não pode entender o que eu estou falando Mas o meu coração simples está estourando É irmão da hora inteligência avançada Da leste, provisão, não vai brincando com as palavras Eu sei reconhecer, moleque, eu mereço O reconhecimento, porque eu reconheço o começo De todo mundo que tá nessa mesa Moleque tá firme, não tá firme, não tá beleza Na sua mente vai caminhar uma batalha Eu nunca fui um fã de camalha Mas eu posso passar diante Eu posso passar diante E todos nessa mesa Vale muito mais que diamante Olha só, moleque é a minha ideia Eu não valorizo só quem tá na mesa Mas valorizo a batalha Olha só, moleque, não se ilude Com minhas palavras Muito obrigado ao meu fã clube E é com você que hoje eu estou aqui Começaria, amador Vou até o fim Tchau, tchau Obrigado.